Dia 3, funeral às 10. Dia 4, outra ação. Ah, tem um bloqueio no mundo do passado. Quer dizer, do demônio. Será como é que eu chamo esse mundo, velho? Basicamente, as melhores músicas já feitas no humanidade. O quê? Arma ali na sarra de jalos? Eu fui a super lado? Por quem? Só quero ver no tempo d'água. Não, no tempo d'água. Fim, cuidado. O teto tá descendo. O teto... O teto! Gente, alguém salvou ele? Ele tinha um cabalinho. Cabalinho, não. Um cabelinho. Ah, essa areia de comporre... Ah. Ah. A parede quebrada, mano. Deixa eu colocar assim. Isso daqui é resina. Isso daqui é âmbar. Isso daqui é pele, isso daqui é columelo. Não tenho, velho. Não tem fogo, gente. Arremessa fogo nele. Espaulou o gizma. Nada, não dá pra eu atirar com a lens equipada. Ou será que eu tenho que estar sem fogo? Então se eu deixar as coisas como elas estão agora, alguma coisa terrível vai acontecer com esse mordo. Não consigo entrar no pastelo... No pastelo? Não, no castelo de cana, velho. Será que eu cozinho? Ah, não dá. Não tem. Eu tá nela. Claro, por pior. Mas eu, de alguma forma, consegui escapar pela flora... Lá, flora... Lá, flora... Lá, flora...